Atenção candidatos ao concurso do TRE Minas Gerais. Meu nome é Ronilton Noiola, sou professor de Matemática, inclusive Financeira, Estatística e Raciocínio Lógico aqui do concurso virtual. Estou aqui para apresentar ao senhor e à senhora o meu curso completíssimo de Raciocínio Lógico para esse concurso do TRE de Minas Gerais. Galera, eu não deixei passar nada, nós temos aí no curso a teoria muito bem explicada e uma quantidade excessiva de exercícios resolvidos, comentados, para que o senhor e a senhora possam gabaritar essa prova do TRE de Minas Gerais. Eu aguardo vocês e uma excelente prova para todos. TRE de Minas Gerais